Minha primeira vez foi bastante inusitada. E eu tinha, assim, não era apaixonada por ele, mas eu tinha muito tesão nele. E eu cismei, já tinha cismado que a minha primeira vez ia ser com ele. Eu já tinha botado na minha cabeça, cismei, vai ser ele. Aí eu peguei e saí de casa de fininho, fui pra casa dele, comecei a deixar ele fazer tudo que eu não deixava, e de repente, quando eu vi, a gente já tava uns dois pelados na cama dos pais dele, trepando, assim, foi muito natural. Doeu pra cacete, pois eu fiquei também um bom tempo sem dar pra ninguém, fiquei traumatizada um pouco, mas depois, assim, a minha segunda vez já foi melhora, a terceira já foi melhora. É, eu já melhorava. E aí já foi que foi. Foi uma beleza. Trepa, 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 trepa. Novinha, novinha, o novinha do twist. Novinha, novinha, o novinha do twist. Trepa, 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 trepa Subindo, vou no torno, vou no torno, tô no torno Mexendo, vou no torno Fica, fica, me olhando e eu vai aprender Fica, fica, me olhando e eu vai aprender O Henrique tá tocando e a putaria continua O Henrique tá tocando e a putaria continua A novinha da BK é desse jeito que ela goia A novinha da BK é desse jeito que ela goia Hoje o bonde deu pago, ela não quis entender Quer de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Prisou na minha XJ e gostou da minha CB Tá olhando pra meota, já vou logo te dizer Quem anda de meota? Senta na minha piroca 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 Senta na minha piroca A novinha da Bairro caso, pode crê que roda a força A novinha da metrô, pode creme o Roda Fosso Tenta na minha piroca, quer andar de melhora, tenta na minha piroca Tenta na minha piroca, quer andar de melhora, tenta na minha piroca E aí, FP do trem bala, tu é silêncio, tu não é moleque Tá cheio de filho, usa camisinha, porra Vai ficar cheio de filho com o mundo em crise Vai ser preso, o danado não me estimulou Tá cheio de filho, usa camisinha Dega 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 Pega dega 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 Tá cheio de filho, essa camisinha, tá cheio de filho, você não é moleque Que você tá linda, a novinha que você deve Que você tá linda, a novinha que você deve Se deixar eu chupo ela, até a nuque vem Se deixar eu chupo ela, até a nuque vem Ai caralho, ai caralho, ai caralho, ai caralho, ai caralho, ai caralho Isso aqui não é grapede Isso aqui não é grapete Brutou na treta com os amigos se achando cheio de mal Não quer dar uma sentada, bota a roupa e rala Não quer dar uma mamada, bota a roupa e rala Bota, rota, 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 rota Senta, 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 senta Prender a cabeça, senta, senta, senta Mas a navinha de hoje em dia parece profissional Senta, 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 senta Prender a cabeça, senta, 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 senta Vai caralho, vai caralho, vai caralho Rubeck, milar beirada, escutando, rependo, tem bala Fone no ouvido, que lá vem mais uma pedrada Destrói a massa, é os criada Moleque da veca que na dancinha, esculacha Vai, destrói, amassa Moleque da veca que na dancinha, esculacha Basta, 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 basta Mama, 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 mama MAMA filha, filha da puta Ama, ama, ama filha da puta Ama, ama, ama filha da puta Ama eu, ama eu, ama eu, ama eu Ela pensou que minha piroca fosse vidro de lolol Ela subutivou na onda e chupou tudo sem tetó Ei moleque esse é o pig, puta ria pra gostosa Suga, 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 suga Quer ver o que você gosta? Suga, 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 suga Quer ver o que você gosta? Não, eu não vou dar uma buceta Quero supar piroca preta Quero chupar piroca preta Quero chupar piroca preta Pega, pega bala house, partiga um chiclete Deixa a boca refrescante, depois vem paga um boquete Vem nos, vem nos snapchat, vem nos, vem nos snapchat Vou filmar cinco segundos, tô pagando um boquete Vem nos, vem nos snapchat, vem nos, vem nos snapchat Vou filmar cinco segundos, tô pagando um boquete Vou gravar ela mamando e postar no snapchat Vou gravar ela mamando e postar no snapchat Tá gravando? Então grava ela Tá gravando? Então grava ela Me mamando, me mamando, me mamando, me mamando Tá chatinha, vamo dar uma namorada Vamo dar uma namorada, vamo dar uma namorada Vem me mamando na madrugada Mamando na madrugada, mamando na madrugada Muita atividade aí com o FB, tem bala, vai passar em viagem O moleque é o bicho, não tem jeito Gente, 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 não Mama olhando, mama olhando, mama olhando pro pai Ui, mama olhando pro pai Se concentra, baixa e vai, tá gostoso, tá demais Se concentra, baixa e vai, tá gostoso, tá demais Se concentra, baixa e vai, tá gostoso, tá demais Ui, mama olhando pro pai Ui, mama olhando pro pai A periquita boa, a periquita boa Boa em cima da boa A periquita boa, a periquita boa Boa em cima da boa No escuro você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Vou te deixar molhadinha, toda arrepiadinha Vou passar o cavanhaque na tua bucetinha Vou passar o cavanhaque na tua bucetinha Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Vou passar o cavanhaque na tua bucetinha Vou te deixar molhadinha, toda arrepiadinha Vou passar o cavanhaque na tua bucetinha A perica está boa, a perica está boa A perica está boa, boa no cima do pula Vem mamando, vem mamando, vem Vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem Sei que você gosta muito e faz isso muito bem Vem mamando, vem, vem mamando, vem Ai caralho, não vim a safada na hora de chupar, ela vem que vem Vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem Ela já tá na onda e eu também Se rolar putaria, o que que tem? Uma piranha vai, outra piranha vem Uma piranha vai, outra piranha vem No meio do pudulso, vem, no meio do pudulso Que foda, olha o cabelo em dele, meu irmão Clareou, botou aquela luz embolada Ele mesmo, era hoje pelo trem bola Olha o cabelo em dele, pica Se virou, tem piada, agora mais ela pra piada Ela não me sentiu, quer de moto ou de carro Quer estica pro rolê, brisou na minha XJ E gostou da minha CB, tá olhando pra minhota Já vou logo te dizer Quem andar de melhota, cê tá na minha pirota Quem andar de melhota, cê tá na minha pirota Quem andar de melhota, cê tá na minha pirota Quem andar de melhota, cê tá na minha pirota Quem andar de melhota, cê tá na minha pirota A piriqui tá boa, a piriqui tá boa A piriqui tá boa, boa em cima da pola A piriqui tá boa, a piriqui tá boa A piriqui tá boa, boa em cima da pola Tchau, tchau Tchau, tchau Tem 14 eu tô bota, tô bota, tô bota, tô bota, tô bota, tô bota Tô ligado que tu tá na minha janela Pode, 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 pode Pachibot, pachibot, pagunfos Patibot, patibot, pachibot, pagunfos — Vou danila, viu danila, like utanila, like utanila, like utanila, like utanila, like danila Ga tu ta share recadelo, vai go ta national ta dela Penschogid nossas recadelo Soca, 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 soca Soca no deal, soca no deal Soca no deal, soca no deal Soca no deal, soca no deal Soca, 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 soca Quem é o terror do Youtube? Fala, FB do trem bala Fala quem é o terror dos vídeos? FB do trem bala, pô Só pedrada, bandido Caralho, cara Toca, toca Toca o negócio, toca o negócio, vai Vem, vem, vem Dá mão no meu filho Dá mão, dá mão no meu filho Vem, vem Vem, vem Dá mão no meu filho Dá mão, dá mão no meu filho Bota a mão, dá mão no meu peru Bota a mão no meu peru Bota a mão no meu peru Bota, 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 bota Bota a mão no meu peru Malandramente O vinhada é citado Vem fazer, fazer, Store Vem fazendo a sacanagem Malandramente Pra novinho monta Pra novinho monta Trepa Trepa Quiroque Tá sim tá Strip Malandramente Malandramente Ela só tem 15 anos Ela tá inocente Vai devagar 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 Divagar de ilha na piroca Vai devagar devagar de ilha Cuidado pra não machucar Vai devagar devagar de ilha Vai devagar devagar de ilha거 Vai devagar devagar Da câmer da realidade Do crime do youtube Nós estouramos na internet Que que é esse? Música O DJ que tá tocando e hoje quer comer a carol Puta, puta, que pariu, que xeraca de serão Se eu boto ela pede soca, se eu cato que ela geme e grosa Mas que filha da puta, policiada e pirata Só vem pra voar da xeraca, por completo, toma, toma Toma, toma, toma Fuga da puta, bora você Fuga da puta, bora você Que que é esse? Música Oi o DJ que tá tocando e você rebolando ele fica maluco Penta na penta , penta, 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 penta na penta na pica de prostitutu E rebola pro mundo ele esputo Penta na briga do prostitutu Ia bolar pro mundo ele esputo Tenta, senta, 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 senta Vai ou Tenta, canta... Vai! Vai! Tenta, 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 tenta! Ela senta na piroca, na piroca, na piroca Ela senta, 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 a Machado Tenta, senta, 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 senta Tenta, senta, senta na piroca Vem mostrar pra mim o poder da sua chota E aí, F.P. do Tremba Tu é sinistro, né, moleque? Tá cheio de filho, usa camisinha, porra Vai ficar cheio de filho com o mundo em crise Vai ser preso, danado do ritmo louco Pois amigo do por ano, vai mandar pra ela Pois amigo do por ano, vai mandar pra ela Vai mandar, vai mandar, vai mandar pra ela Vai encaixado, danado, botada, botada, encaixada Ela volta pra mortado, encaixada, muito braba Ela volta pra mortado, ficarbetina, morta se vai se abra... Também encaixado E botado Na botada Encaixado Depois volta pra botado Encaixado Muito braba Depois volta pra botado Num ficar o pé vinter Depois assim você é brava Tchera cai Tchera cai Tchera cai Tchera cai Tchera cai Tchera cai Agora merda Dumec pela beirada, escutando F.P. do trem bala Fone no ouvido, que lave mais a pedrada Dumec pela beirada, escutando F.P. do trem bala Fone no ouvido, que lave mais a pedrada 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 Pastre 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 past Trepa na... Trepa na... Trepa, trepa, trepa... Trepa na... Trepa na... E seus tri, seus tri, macete pra estourar uma buçotinha No primeiro eu vou lamber, no segundo eu vou dedar No terceiro macetinho novinha vou re wow Eu vou enfobrar Eu vou te tacar peru 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 Patricinha no meio do funk Patricinha no meio do funk Fica em choque dos favelas Mas é só tomar uma dose Que a princesa se revela Porque ela desce, desce, sobe, sobe e cai de p... cai de p... cai de p... Ela desce, desce, sobe, sobe e cai de perna Ela desce, desce, sobe, sobe e cai de perna Oh, oh, oh detrema Oh, oh, oh Caleme Eu vou te tacar per권a Eu vou te прир조 Ei, eu vou te trar Eu vou te magistra Eu vou teaching Eu vou te secretary Pedro Farage Eu vou teACT Eu vou te üç Eu vou te faithful Encaixada, muito brava, lê pra você, tava com a doutora de ficar E no pecido, depois da você vai sabrar Se esbarrei naquele baile, tu me encarou com aquele olhar Indicando que ia dar bom, peguei a visão, era só esperar Chegou o grande momento, acabou o baile Vem pra minha treta, que hoje você já sabe Desce na pica sem manhã, sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar, vou falar tu tirou onda Desce na pica sem manhã, sobe na pica sem manhã E mostra pro DJ do baile, que tu é braba na cama Aqui no baile do... Que ela senta e se revela Vai senta, 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 senta no devagar Divagarinho, 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 divagarinho Tentando e socando a buceta no chão Tentando e socando a buceta no chão Fica de maluco no chão Tu é silêncio, tu não é moleque Tá cheio de filho, usa a camisinha Vai ficar cheio de filho com o mundo em crise Vai ser preso, darado no último louco Vai no chão de perna aberta Vai por cima, senta e encaixa Senta a frente e relaxa Vai por cima, senta e encaixa Senta a frente e relaxa Tocita no chão e vem Rebolando em cima da peste Tocita no chão e vem Rebolando em cima da peste Tocita no chão e vem Se esbarrei naquele baile Tu me encarou com aquele olhar Indicando que ia dar bom Peguei a visão, era só esperar Chegou o grande momento Acabou o baile Vê pra minha teta que hoje você já sabe Desce na pica sem manha Sobe na pica sem manha Depois que eu vou usar Vou falar tu tirou onda Desce na pica sem manha Sobe na pica sem manha Mostra pro DJ do baile Que tu é pra bar na cama Aqui no baile do... Que ela senta e se revela Vai senta, 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 senta No devagar Devagarinho Divagarinho Devagarinho 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 É sentando e socando a buceta no chão Olha o que ela fala Vai, desce, vai, sobe Vai no chão de perna aberta Vai, desce, vai, sobe Vai no chão de perna aberta Vai por cima, senta e encaixa Senta a frente e relaxa Vai por cima, senta e encaixa Senta a frente e relaxa E vem rebolen, 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 rebolen Rebolando em cima da pista E vem rebolen, rebolen, rebolen Rebolando em cima da pista